Muito bem pessoal, vamos começar mais uma aula de psicologia do trader no grupo secreto de sinais. Essa aula irá para o YouTube gratuitamente de cortesia, de amostra para o pessoal ver como é a psicologia do trader no grupo de sinais. Então o grupo de sinais passa sinais de trade para todos os mercados, cripto, forex, mercado de ações e passa sinais de holding exclusivo para criptomoedas. Nós temos a nossa cripto carteira com potencial de 10 a 30 mil por cento dentro de 10 anos. Então todos os sinais ali são passados no grupo na forma de fotos detalhadas, com descrições detalhadas, mas também na forma de vídeo. Então todos os vídeos diários que tem no grupo secreto de sinais, os sinais estão na forma de aula. Então o aluno faz o curso comigo e ele fica um ano acompanhando os sinais reais, onde estão na forma de aula. E sinais como esse aqui, por exemplo, que eu passei aqui no grupo secreto de sinais, a Liga Britânica Dólar, nós estamos em operação, vamos sair provavelmente com 8% na modalidade conservadora e 80% na agressiva nessa operação aqui. Estamos vendidos na siderúrgica nacional na Bolsa de Valores, passei esse sinal, tem tudo comprovado, links antes e depois. Então você recebe sinais desse tipo, mas está na forma de aula e tem a aula de psicologia do trader, psicologia do trader de hoje. Então vamos aqui em frente, né? A como definir seu nicho ou seu círculo de competência. Então, muitas pessoas entram no mercado financeiro, o que elas querem? Elas querem ganhar dinheiro. Só que você não vai ganhar dinheiro se você não sabe o seu nicho. Você tem um nicho do qual você tem uma especialização, que você tem que se especializar, que você tem que ser bom e que você tem que gostar. Então a gente pega a frase do Steve Jobs ou da filosofia do Steve Jobs que diz Para você fazer bem em algo, você tem que amar esse algo. Tem que conhecer esse algo e amar esse algo. Então, eu por exemplo, eu não gostaria de ter uma padaria ou um bar, um supermercado, uma rede enorme de supermercado que vai me render milhões por mês. Eu odiaria fazer isso. Então provavelmente os lucros diminuiriam, porque a minha administração ia ser ruim, porque eu odeio esse trabalho. Então eu prefiro ganhar um salário mínimo. Eu não ganho isso, um salário mínimo, mas eu preferiria ganhar um salário mínimo fazendo operações como trader e também dando as aulas aqui, fazendo esse trabalho nas redes sociais que eu faço, porque é algo que eu gosto. Trabalhar na área de cibersegurança, na área de computação, tecnologia de cibersegurança, com programação também, específico por essa área, é algo que eu gosto também e faço de graça. Então, essas áreas eu trabalho porque eu gosto e não importa se eu vou ter lucro ou não. Eu simplesmente vou fazer o que eu gosto e vou fazer bem, é o que o Steve Jobs diz. Então, a consequência de eu ganhar dinheiro, a consequência das pessoas me contratarem para trabalhar para elas nessas áreas, né, área de cibersegurança, de tecnologia, de programação e principalmente na parte de investimentos, né, é porque eu gosto dessas áreas e me dedico a essas áreas para ser bom. Então as pessoas vão me contratar porque eu tenho um conhecimento e uma habilidade que quase ninguém tem, né. Ou eu desenvolvo, ou posso desenvolver uma habilidade em ambas as áreas que ninguém tem, né. Na área de investimentos eu já tenho já um conteúdo absurdo, na área de cibersegurança eu estou desenvolvendo e fazendo coisas que não existem na internet aí e eu já estou resolvendo um monte de problema, né. Mas tem chão pela frente aí na área de cibersegurança para eu fazer aqui alguns programas e resolver um monte de problemas de segurança, principalmente no que diz respeito à comunicação, né. Porque a segurança da informação, ela é quase garantida quando você é invisível. Então você tem que ser anônimo. Essa teoria vai funcionar para você realmente conseguir segurança. Então eu me especializo em anonimidade, em comunicação anônima, em ter os dados anonimamente, seja fisicamente ou seja em conexão com a internet. Agora, para desenvolver isso é muito difícil, né. Então é algo que eu estou estudando, estou desenvolvendo algumas coisas e vamos ver aonde eu chego. Então, coisas que você tem que definir para definir o seu nicho, porque você tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que você ama para ser bem sucedido. Então, muitas vezes o cara te oferece, ah, faça o meu curso de day trader porque você vai ficar rico sendo day trader. Só que você odeia day trade, você odeia ficar em frente ao gráfico, você odeia estudar gráfico. Então, por que você vai entrar nisso, né. Você pode pegar o seu dinheiro e dar para alguém administrar. O problema é que esse negócio de dar dinheiro para alguém administrar não é que você não pode trabalhar com qualquer pessoa, né. Principalmente no mercado de criptomoedas, não tem nada de fiscalização. Então você dá capital para alguém administrar criptomoedas para você, ele pode simplesmente roubar as criptomoedas porque não tem legalização, não passa por bancos. Por bancos. Então, administrar capital de terceiros para investimentos em criptomoedas não existe. Eu nunca faria isso e nunca recomendaria ninguém fazer isso porque você pode sumir com as criptomoedas. Quando você tem um fundo de investimentos, é tudo regulamentado, né. Na parte de administração de capital para terceiros, a regulamentação tem a sua vantagem aí. O DeFi e contratos inteligentes para fazer, para trabalhar aí com administração de capital, talvez funcione algum dia. Não acho que tenha algum projeto bom nessa área. E nem investiria porque tem coisa mais interessante, né. Mas dar o seu dinheiro para alguém, administrar criptomoedas para você é curado. Mas enfim, você tem que buscar aquilo que você gosta definitivamente. Porque você só vai fazer bem aquilo que você gosta. Então, de graça, sem ganhar nada, eu vou me desenvolver nessas áreas de cibersegurança, tecnologia, programação. E na área de investimentos, eu já estou quase 16, vai fazer 16 anos, então eu estou fazendo muito bem o meu trabalho. Por quê? Não importa se eu vou ter lucro ou não, eu simplesmente gosto disso. O dinheiro é consequência de eu fazer o que eu gosto. O Steve Jobs chegou onde ele chegou porque ele era louco porque ele fazia. E ele revolucionou a tecnologia, o Steve Jobs e a Apple, etc. Então, olha só. Você tem que definir o que você está interessado. Tudo bem, você quer ganhar dinheiro, sim. Mas o que eu gosto no mercado financeiro? Eu gosto de criptomoedas? Eu gosto de câmbio? Então, você tem que definir o que você gosta e trabalhar naquilo que você gosta. Se você não gosta de ações, por que você vai para o mercado de ações? Que classe e que aspectos dos investimentos mais me fascinam? Então, você tem que fazer essa pergunta também. O que você sabe? Então, você tem que definir o que você sabe. Por quê? Porque você vai ter que definir o que você precisa estudar para se especializar e ser bom. Aqui é que mora o perigo. Tem muitas propagandas. Propagando. Divulgando falsamente que é fácil ganhar dinheiro no mercado. E não é. Se você quer fazer o meu curso, se você quer fazer o meu treinamento, se você quer entrar para o meu grupo secreto de sinais, quem entrou no meu grupo secreto de sinais, a criptocarteira de criptomoedas, desde 2017, zerou o risco em praticamente tudo. E ganhou os 10 mil por cento na Bainense para quem comprou por 5 dólares. Quando deu sinal de compra a 5 dólares. E o alvo foi 500 dólares e acertamos o alvo. A teoria funciona. Não é uma teoria simples, um marketing aí falso. Não. É algo que funciona mesmo. Zeramos o risco dentro do range de 10 anos, porque vai dar os mil por cento de valorização prováveis dentro desse range. e provavelmente atingiremos o alvo em muitas coisas. E mesmo que não consigamos atingir os alvos em tudo, pelo preço que a gente consegue comprar, a gente consegue ganhar um absurdo. Então tem token que há pouco tempo, a gente ficou dois anos comprando por centavos, menos de 5 centavos, e ele bombou para mais de um dólar, deu quase mais de 10 mil por cento para quem comprou por 2 centavos. E o negócio ficou parado por 2 anos, mas isso já está calculado. E claro, né? Compra na queda no fundo do poço quando ninguém está falando daquilo. Não é igual esse pessoal que falou de Luna, que falou de Solano, que estava todo mundo comprando enquanto valorizava. O profissional faz o contrário. Ele entra antes dos amadores e da sardinhada que faz o preço subir. Quem faz a gente ter lucro é esse pessoal que compra atrasado. É esse pessoal que compra Cardano a 2 dólares, 3 dólares. Cardano compra pesada a 4 centavos, aí alguns anos atrás, na nossa criptocarteira. Quando ninguém ligava para Cardano. Então são a sardinhada aí, o pessoal amador, que a mídia também é tudo amador, o pessoal das notícias, os analistas aí, os grandes analistas que tem renome, que é ex-banqueiro, que trabalhou de analista não sei aonde em tal banco, e o cara fica dando um palpite aí. É esse pessoal que faz o profissional que entra no fundo do poço lucrar. Então assim, você tem que ter um conhecimento para definir o que você precisa aprender. Mas não é fácil. Leva tempo para você chegar ao nível de ter o risco zerado, de ter valorizações extremas de 10 mil por cento. Leva um bom tempo. Então fortunas não são feitas no curto prazo, são feitas no longo prazo. Então você tem que entender que é necessário você quando você for fazer o meu curso, for entrar para o meu grupo secreto de sinais, a filosofia é no pain no gain. Ou seja, eu vou ter que ralar para ganhar dinheiro. Daí você compra o meu curso. Ah não, eu quero uma coisa fácil, eu quero... É tudo bem, você vai trabalhar sentado, vai trabalhar na sua casa, vai trabalhar no seu computador, tudo isso é legal, mas tem que ralar na cabeça, no raciocínio, no emocional. E é muito difícil. Mas não é impossível, quem persiste consegue. Então você tem que definir o que sabe. E quando você for escolher o que você precisa aprender, tem que escolher alguém que te dê alguma coisa realística. 90% do mercado não te dá coisa realística. E você tem também aí uns... Uma parte do mercado que a intenção desses gurus aí, desses vendedores de cursos, é até boa. O cara acha que sabe, ele tem 4 anos de mercado, começou em 2017, mas o cara não sabe e ele vai se ferrar e vai ferrar outras pessoas. Só que ele é um incompetente em concierge, ele não sabe, né? Ele não sabe que não sabe. Daí fica difícil condenar o cara, porque eu também era assim, quando eu tinha 3 anos no mercado, eu me arrebentei financeiramente e perdi 3 anos do meu tempo. O cara entrou em 2017, 2022, eu sou o bonzão, porque eu tenho 4 anos de mercado, ele ainda está engatinhando e não sabe, igual eu, né? Então você também tem que tomar cuidado com esse pessoal. Só que é difícil julgá-los, condená-los, porque os caras não sabem o que... Eles têm boas intenções, mas estão errados, né? Mas a maioria são malandros mesmo e querem passar a perna nas pessoas. O que eu gostaria de conhecer, estou disposto a aprender. Então, selecionando aquilo que você ama. Então, seguindo a filosofia do Steve Jobs, tomando esses devidos cuidados, você então está direcionado para ser bem-sucedido no mercado. Não tem no gain. Nada de coisa fácil, não é moleza. Isso aqui é o mercado de capitais. 10% desse mercado ganha. Somente 10% ganha. Somente 10% sabe o que faz. Eu faço parte desses 10%. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, no mínimo, eu posso... Se dá a probabilidade que com o meu ensinamento você tenha uma chance enorme de, no mínimo, sobreviver. Eu não vou garantir que você vai ter lucro. Ah, Leandro, mas você zerou o risco na Nano. Você impediu que o pessoal comprasse a Nano a 30 dólares, acertou que ela iria a 1 dólar, comprou a 1 dólar, deu os 1.000% de valorização, passou dos 10 dólares a Nano, todo mundo zerou o risco. Daí você também acertou na Binance Coin. E daí? Nós estamos em um mercado de probabilidade, então a gente tem que ser humilde. E é difícil. mas com o meu manejo de risco e conhecimento que eu tenho, no mínimo, sobreviver, você tem uma chance enorme. Tem uma chance enorme de sobreviver. E eu acredito nas minhas teorias e nas minhas técnicas. Teorias que já foram provadas aí, com fatos, etc. Então, você tem muita chance também de ganhar. Mas eu prefiro dizer que a chance maior é de sobreviver. Isso é o que importa. E é ralação, é difícil, você tem que treinar, você tem que estudar. Não é fácil. Então, compre o meu curso. Se você estiver interessado, você compra o meu curso. Invista no meu grupo secreto de sinais. Quem compra o meu curso tem o grupo secreto de sinais de graça. Mas, coloca na sua cabeça. É difícil. Fazer parte desses 10%. Agora, você que é moleza, que é facilidade, você vai na onda desse pessoal aí que prega, que é moleza, que não precisa de psicologia, que não precisa de emocional, que é só a tecnicazinha. Vou usar o robôzinho lá que avisa e acabou. Não é assim não, meu amigo. Ou vou usar o robô que vai fazer tudo pra mim, aparece lá na propaganda do cara com o laptop na praia. Não é assim não. Não é desse jeito não. Tá isso. Vou ficar por aqui, pessoal. O link está na descrição. Quem quer fazer o meu curso, quem quer entrar para o grupo secreto de sinais, muito obrigado. Até mais.